Música Foi no passado dia 13 de outubro que Rui Silva, bombeiro do quadro de especialistas, faleceu enquanto aguardava por mais uma missão. Apesar das limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde, que impediram que fosse seguido o protocolo, os elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponto de Sor não deixaram de prestar uma última homenagem e foram a receber o camarada ao limite do Conselho, seguindo-se uma breve paragem em frente ao quartel, antes de prosseguir rumo ao cemitério de Ponto de Sor. Apesar das limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde Apesar das limitações impostas pela Direção-Geral de Saúde,